Manipulado e de qualidade é na Unique Farm. Usando o cupom clássico vocês ganham descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. E hoje, os membros da tua equipe hoje eles estão recolocados? Estão recol... Renato, Renato, todo louco, todo louco que nem eu, ele tem dois caminhos. Quando ele começa com a loucura, se a loucura dá errado, a inovação dá errado, ele é um louco. Se dá certo, ele é um gênio. Isso é verdade, a diferença entre a loucura e o gênio é se dá certo e se dá errado. Então não estou falando que eu sou gênio, mas assim, eu fui, fiz meu trabalho, tive a reprimenda do Estado, o Estado veio, o Estado em sentido amplo, o delegado-geral, o governador falou assim, não, você está começando a ter potencial. Não queremos isso. Não queremos isso. Eu paro. Não, você não vai parar. Além de parar, você vai responder esses processos, todos vão ser demitidos. Se fosse só parar, estava tudo certo. O problema é que além de mandar parar, me enfiaram 17 processos, que já não existem mais. Nenhum deles? Todos em processo de arquivamento, está tudo sendo resolvido. Mas nada mais agravado. Nada mais agravado. E assim, não é porque eu virei deputado, é porque a justiça foi feita em termos técnicos ilegais. E eu desafio qualquer um a analisar processos, processos e achar alguma coisa errada ali. Como eleito, eu ganhei o direito de ser julgado com imparcialidade. Porque eu estava sendo julgado com a parcialidade do sistema querendo me destruir. Então, aí a partir dali existe um recuo em relação a isso. E hoje, graças a Deus, quando eu entro numa delegacia da polícia que eu amo, dos policiais que eu amo, eu voltei a ser tratado como da cunha. Eu não sou tratado como delegado da cunha e ninguém fica me puxando o saco. E nem eu quero, nem de porra de terno, de blazer eu ando, eu vou do mesmo jeito de sempre. Eu converso com todo mundo igual a sempre. Eu zoio os tiros igual a todos os tiros, me zoio. Eu não sou aquele cara que virou deputado e falou, tudo bem, eu vim fazer uma visita aqui no DEC, tudo bem, tudo bem, diretor. Eu vou falar com o diretor. Não, me conhece. Eu passo lá e vou falar com a tiragem. Vou falar com o tira, com o outro e tal. Eu sou um maloqueiro nato. Eu tento até, pá, mas não vai. Mas seus colegas de equipe agora estão todos... E aí, cara, depois disso, os meus colegas começaram a trabalhar em paz, podem me cumprimentar. Pô, chegou um dia, que foi um dia triste, assim, nem comentei isso e tal. O Rogério tava trabalhando na delega. O Rogérinho, todo mundo sabe quem é o Rogérinho, o atirador, meu atirador, meu parceiro. Aí o Rogério, cara, o Rogério, cara, o Rogério virou pai, o Rogério... Não escuta, é verdade. E aí o Rogério, olha como Deus é grande, que dia interessante, Julião. O Rogério tava lá resolvendo alguma coisa na delegacia geral e o Rogério é um cara que não perde uma cana. Ele sente cheiro de ladrão, demônio aquilo ali, é o capeta. E aí tava rolando uma treta, um ladrão roubou um relógio ali perto da delegacia e o senhor estava correndo. Correu, 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 correu. Joga no chão, grampo, cana. Aí eu passo na TV, porque pegaram ele nessa situação... Ele não tava naquela cena, entendeu? Sim. E eu tava pelo centro gravando, tava naquele momento que eu tava afastado, tudo. Falei, caraca, liguei pra ele e falei, velho, acabei de ver o Matu, vou passar aí pra te dar um abraço. Ô, chefe, não passa não. Falei, por quê? Ele falou, pô, chefe, obrigado por ter ligado pelo G.A. e tal, mas assim, se você vier aqui, vão ver de novo, vão lembrar, vão me perseguir de novo. Agora que tão esquecendo um pouco. Falei, fica tranquilo. Falei, mas ó, parabéns, Deus abençoe, você é o cara, pá. Escuta essa história. Isso era o meio-dia. Falei, bom, tudo bem. Bolívar tava comigo. Umas duas da tarde eu falei, vamos gravar na Santa Efigênia? Gravar, falar sobre a família desse jeito e tal. Eu de youtuber afastado. No mesmo dia. Ele tinha acabado de fazer a prisão dele, aí ele fez a prisão dele meio-dia. Eu pedi pra ir lá cumprimentar, ele pediu pra eu não ir pra preservar ele, eu entendo perfeitamente, não fiquei nem um pouco chateado. Quando deu duas da tarde, eu tô indo gravar na 25 de março, passou um cara correndo, ladrão, ladrão, ladrão. No mesmo dia. Cana. Você? Afastado, tem o vídeo. Grudei o ladrão, esse aqui tava junto. No mesmo dia, a mesma situação. O que aconteceu contigo? Aconteceu nada. Eu sou um do qualquer cidadão. E aí você prendeu? Prendi o cara, dei a cana do cara, tava afastado. Afastado com a minha arma particular. Grudei o cara, chamei a PM, a PM porque eu levou, falei, bom, eu não pude dar um abraço nele, pela dele, mas eu ganhei a minha arma elogia. Tá tudo certo, resolvido. 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 Obrigado.